A Comissão da Verdade apresentou hoje em São Paulo um relatório declarando que o ex-presidente Juscelino Kubitschek foi assassinado. O relatório foi divulgado pela Comissão Municipal da Verdade nesta manhã na Câmara Municipal de São Paulo. O documento tem 29 páginas e 90 indícios, evidências, provas, testemunhos, contradições e questionamentos que foram levantados pela Comissão Municipal da Verdade. Juscelino Kubitschek morreu em 22 de agosto de 1976, na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. A versão oficial diz que houve um acidente de carro, porém, um fragmento metálico foi encontrado no crânio do motorista do carro que levava o ex-presidente e que também morreu. Na noite de ontem, em outro ato na Câmara Municipal, vereadores caçados ou impedidos de assumir durante o Estado Novo e a ditadura militar tiveram seus cargos restituídos. A proposta foi originada também na Comissão Municipal da Verdade, que realizou a busca dos 42 vereadores caçados entre 1937 e 1969. A sessão foi presidida pelos ex-vereadores Armando Pastrelli e Moacir Longo, que fizeram parte da história desse período. Os dois integravam o Partido Comunista. Naquela época, Pastrelli não chegou a ser empoçado. O Partido Comunista 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 O Partido Comunista